Cânticos de Yodh a um tesouro. São 500 páginas de morais que retratam a cultura budista do Tibete. Thomas Ledes, escritor e fotógrafo norte-americano, decidiu revelar pela primeira vez estes pedaços de história que fotografou num templo no Tibete em 86, um espaço secreto criado pelo quinto Dalai Lama do século XVII, entretanto reservado aos sucessores. Vejo-os como grandes tesouros e queria ter a certeza de que o resto do mundo poderia vê-los também. Quero ter a certeza de que as futuras gerações poderão ver o que vemos agora. Então senti que tinha de assumir essa responsabilidade. Isto não é um livro. Este não é sequer um livro para os vivos. É um livro para as gerações futuras. Este é um arquivo numa caixa. Manos queridos de rituais, exposições de yoga tântrico, um autêntico espelho do que o Tibete representa. O livro pesa 23 quilos, foi ensinado pelo atual Dalai Lama e apresentado no Museu Ritberg, em Zurique. Não tarda se chega às livrarias de todo o mundo. Não tarda se chega às livrarias de todo o mundo.